Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim somentei em você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu E a tua mão disse o amor e eu Com o muito presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho em mim E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos e um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai E eu me confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos mais agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai? Pode não sombrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você e onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um lugar de pai Filha eu te amo A vida é mais onde você vai Que vai ser seu dono 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 E quando você chorou, nunca me ensinou uma nova canção Seus olhos de anjo pequeno, e você fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamam de pai Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ver a família Quinze anos faz agora, é de alegria que os meus olhos choram O meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai, pode lá soltar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá É de alegria que os meus olhos choram, meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai, pode lá soltar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Obrigado 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 Obrigado